sessão xvi de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel páginas recolhidas de machado de assis canção de piratas mil oitocentos e noventa e quatro julho telegrama da bahia refere que o conselheiro está em canudos com dois mil homens dois mil homens perfeitamente armados que conselheiro o conselheiro não lhe ponhas nome algum que é sair da poesia e do mistério é o conselheiro um homem dizem que fanático levando consigo a toda parte aqueles dois mil legionários pelas últimas notícias tinha já mandado um contingente a alagoinhas temem-se no pombal e outros lugares os seus assaltos jornais recentes afirmam também que os célebres clavinoteiros de belmonte têm fugido em turmas para o sul atravessando a comarca de porto seguro essa outra horda para empregar o termo do profano vulgo que odeio não obedece ao mesmo chefe tem outro ou mais de um entre eles o que responde ao nome de cara de graxa jornais e telegramas dizem dos clavinoteiros e dos sequazes do conselheiro que são criminosos nem outra palavra pode sair de cérebros alinhados registrados qualificados cérebros eleitores e contribuintes para nós artistas é a renascença é um raio de sol que através da chuva miúda e aborrecida vem dourar nos a janela e a alma é a poesia que nos levanta do meio da prosa chilra e dura deste fim de século nos climas ásperos a árvore que o inverno despiu é novamente enfolhada pela primavera essa eterna florista que aprendeu não sei onde e não esquece o que lhe ensinaram a arte é a árvore despida eis que lhe rebentam folhas novas e verdes sim meus amigos os dous mil homens do conselheiro que vão de vila em vila assim como os clavinoteiros de belmonte que se metem pelo sertão comendo o que arrebatam acampando em vez de morar levando moças naturalmente moças cativas chorosas e belas são os piratas dos poetas de mil oitocentos e trinta poetas de mil oitocentos e noventa e quatro aí tem desmatéria nova e fecunda recordai vossos pais cantai como hugo a canção dos piratas entrai pela espanha é ainda a terra da imaginação de hugo esse homem de todas as pátrias puxai pela memória ouvireis exprocenda dizer outra canção de pirata um que desafia a ordem e a lei como o nosso conselheiro ide a veneza aí bairon recita os versos do corsário no regaço da bela guiccioli tornai a nossa américa onde gonçalves dias também cantou o seu pirata tudo pirata o romantismo é a pirataria é o banditismo é a aventura do salteador que estripa um homem e morre por uma dama crede-me esse conselheiro que está em canudos com os seus dois mil homens não é o que dizem telegramas e papéis públicos imaginai uma legião de aventureiros galantes audazes sem ofício nem benefício que detestam o calendário os relógios os impostos as reverências tudo o que obriga a linha e a pruma são homens fartos desta vida social e pacata os mesmos dias as mesmas caras os mesmos acontecimentos os mesmos delitos as mesmas virtudes não podem crer que o mundo seja uma secretaria de estado com o seu livro do ponto hora de entrada e de saída e desconto por faltas o próprio amor é regulado por lei os consórcios celebram se por um regulamento em casa do pretor e por um ritual na casa de deus tudo com etiqueta dos carros e casacas palavras simbólicas gestos de convenção nem a morte escapa a regulamentação universal o finado há de ter velas e responsos um caixão fechado um carro que o leve uma sepultura numerada como a casa em que viveu não por satanás os partidários do conselheiro lembraram-se dos piratas românticos sacudiram as sandálias à porta da civilização e saíram à vida livre a vida livre para evitar a morte igualmente livre precisa comer e daí alguns possíveis assaltos assim também o amor livre eles não irão às vilas pedir moças em casamento suponho que se casam a cavalo levando as noivas à garupa enquanto as mães ficam soluçando e gritando à porta das casas ou à beira dos rios as esposas do conselheiro essas são raptadas em verso naturalmente malmetana ou outra coisa pois nada sabemos da religião desses nem dos clavinoteiros a verdade é que todas elas se afeiçoarão ao regime se regime se pode chamar à vida errática também há estrelas erráticas dirão elas para se consolarem que outra coisa podemos supor de tamanho número de gente olhai que tudo cresce que os exércitos de hoje não são já os dos tempos românticos nem as armas nem os legisladores nem os contribuintes nada quando tudo cresce não se há de exigir que os aventureiros de canudos a lagoinhas e belmonte contem ainda aquele exíguo número de piratas da cantiga mas mil dois mil no mínimo do mesmo modo ó poetas devemos compor versos extraordinários e rimas inauditas fora com as cantigas de pouco fôlego vamos fazê-las de mil estrofes com estribilho de cinquenta versos e versos compridos dois decassílabos atados por um alexandrino e uma redondilha peleon sobre ossa versos de adamastor versos de encélado rimemos o atlântico com o pacífico a via láctea com as areias do mar ambições com malogros empréstimos com calotes tudo ao som das poucas que temos visto compor vender e dançar só no rio de janeiro ó vertigem das vertigens fim da sessão 16 gravado por rogério maciel sessão 17 de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel páginas recolhidas de machado de assis garnier outubro segunda-feira desta semana o livreiro garnier saiu pela primeira vez de casa para ir a outra parte que não a livraria revertere ad locum tum está escrito no alto da porta do cemitério de s joão batista não murmurou ele talvez dentro do caixão mortuário quando percebeu para onde o iam conduzindo não é este o meu lugar o meu lugar é na rua do ouvidor 71 ao pé de uma carteira de trabalho ao fundo à esquerda é ali que estão os meus livros e minha correspondência as minhas notas toda a minha escrituração durante meio século garnier não fez outra coisa se não estar ali naquele mesmo lugar trabalhando já enfermo desde alguns anos com a morte no peito descia todos os dias de santa teresa para a loja de onde regressava antes de cair a noite uma tarde ao encontrá-lo na rua quando se recolhia andando vagaroso com os seus pés direitos metido em um sobretudo perguntei-lhe por que não descansava algum tempo respondeu-me com outra pergunta porriez-vous résister si vous étiez force de ne plus fort ce que vous auriez fort pendant cinquante ans na véspera da morte se estou bem informado achando-se de pé ainda planejou descer na manhã seguinte para dar uma vista de olhos à livraria essa livraria é uma das últimas casas da rua do ouvidor falo de uma rua anterior e acabada não cito os nomes das que se foram porque não as conheceríeis vós que sois mais rapazes que eu e abristes os olhos em uma rua animada e populosa onde se vendem ao par de belas jóias excelentes queijos uma das últimas figuras desaparecidas foi o bernardo o perpétuo bernardo cujo nome achei ligado aos charutos do duque de caxias que tinha a fama de os fumar únicos ou quase únicos há casas como o alamer e o jornal do comércio que ficaram e prosperaram embora os fundadores se fossem a maior parte porém desfizeram se com os donos garnier é das figuras derradeiras não aparecia muito durante os vinte anos das nossas relações conheci o sempre no mesmo lugar ao fundo da livraria que a princípio era em outra casa número sessenta e nove abaixo da rua nova não pude conhecê-lo na da quitanda onde se estabeleceu primeiro a carteira é que pode ser a mesma como o banco alto onde ele repousava às vezes de estar em pé aí vivia sempre pena na mão diante de um grande livro notas soltas cartas que assinava ou lia com o gesto obsequioso a fala lenta os olhos mansos atendia a toda a gente gostava de conversar o seu pouco neste caso quando a pessoa amiga chegava se não era dia de mala ou se o trabalho ia adiantado e não era urgente tirava logo os óculos deixando ver no centro do nariz uma depressão do longo uso deles depois iam duas cadeiras pouco sabia da política da terra acompanhava a de frança mas só o ouvi falar com interesse por ocasião da guerra de mil oitocentos e setenta o francês sentiu-se francês não sei se tinha partido presumo que haveria trazido da pátria quando aqui aportou as simpatias da classe média para com a monarquia orleanista não gostava do império napoleônico aceitou a república e era grande admirador de gambeta daquelas conversações tranquilas algumas longas estão mortos quase todos os interlocutores aliás fernandes pinheiro macedo joaquim norberto josé de alencar para só indicar estes de resto a livraria era um ponto de conversação e de encontro pouco me dei com o mais popular dos nossos autores pela moreninha e pelo fantasma branco romance e comédia que fizeram as delícias de uma geração inteira com josé de alencar foi diferente ali travamos as nossas relações literárias sentados os dois em frente à rua quantas vezes tratamos daqueles negócios de arte e poesia de estilo e imaginação que valem todas as canseiras deste mundo muitos outros iam ao mesmo ponto de palestra não o cito porque teria de nomear um cemitério e os cemitérios são tristes não em si mesmos ao contrário quando outro dia fui a enterrar o nosso velho livreiro vi entrar no de são joão batista já acabada a cerimônia e o trabalho um bando de crianças que iam divertir-se iam alegres como quem não pisa memórias nem saudades as figuras sepulcrais eram para elas lindas bonecas de pedra todos esses mármores faziam um mundo único sem embargo das suas flores mofinas ou por elas mesmas tal é a visão dos primeiros anos não citemos nomes nem mortos nem vivos vivos há os ainda e dos bons que alguma cousa se lembrarão daquela casa e do homem que a fez e perfez editrar obras jurídicas ou escolares não é muito difícil a necessidade é grande a procura certa garnier que fez custosas edições dessas foi também editor de obras literárias o primeiro e o maior de todos os seus catálogos estão cheios dos nomes principais entre os nossos homens de letras macedo e alencar que eram os mais fecundos sem igualdade de mérito bernardo guimarães que também produziu muito nos seus últimos anos figuram ao pé de outros que entraram já consagrados ou acharam naquela casa a porta da publicidade e o caminho da reputação não é mister lembrar o que era essa livraria tão copiosa e tão variada em que havia tudo desde a teologia até a novela o livro clássico a composição recente a ciência e a imaginação a moral e a técnica já a achei feita mas via crescer ainda mais por longos anos quem a vê agora fechadas as portas trancados os mostradores à espera da justiça do inventário e dos herdeiros há de sentir que falta alguma coisa à rua com efeito falta uma grande parte dela e bem pode ser que não volte se a casa não conservar a mesma tradição e o mesmo espírito pessoalmente que proveito deram a esse homem as suas labutações o gosto do trabalho um gosto que se transformou em pena porque no dia em que devera libertar-se dele não pôde mais um instrumento da riqueza era também o do castigo esta é uma das misericórdias da divina natureza não importa laboremos valha sequer a memória ainda que perdida nas páginas dos dicionários biográficos perdure a notícia ao menos de alguém que neste país novo ocupou a vida inteira em criar uma indústria liberal ganhar alguns milhares de contos de réis para ir afinal dormir em sete palmos de uma sepultura perpétua perpétua fim fim da sessão dezessete fim de páginas recolhidas de machado de assis gravado por rogério maciel e aí